Fala galera ligada no Pautas e Táticas, depois de fazer aquele vídeo sobre as polêmicas do mata-mata um inscrito em especial, o Adriel Marques, um salve para ele agradecendo a sugestão de vídeo me pediu para falar sobre os pontos corridos, se há realmente a justiça nessa fórmula qual é a minha opinião sobre ela e também ele me pediu esse vídeo com base numa videoanálise que o Rica Perrone fez lá no canal dele, eu assisti o vídeo do Rica para poder me embasar, criar os meus argumentos meus contra-argumentos, o que eu concordo, o que eu discordo da opinião lá do Rica então obrigado mais uma vez ao Adriel Marques por ter sugerido esse vídeo se você já é inscrito no canal, muito obrigado, também pode sugerir o seu vídeo se você está conhecendo a gente agora, espero conquistar a sua inscrição, deixar seu like no vídeo compartilhar para os amigos, para o nosso canal crescer cada vez mais bom, vamos lá, direto ao assunto do vídeo nesse vídeo do Rica Perrone, ele tinha ressaltado problemas como um time está menos interessado no jogo do que no outro, seja por estar mais concentrado num jogo de mata-mata ou por não querer beneficiar o rival e isso tornaria os pontos corridos injustos não seria aquela idoneidade de todos contra todos em igualdade de condição e aí no final do campeonato, aquele que for o melhor, nesse todos contra todos ganha bom, esses problemas que o Rica ressaltou, eles de fato existem mas que dizem muito mais sobre a postura dos clubes do que o regulamento do campeonato em si embora o regulamento propicie isso, não é culpa do regulamento e sim do pensamento dos clubes, é um problema cultural nosso a fórmula todos contra todos, quem fizer mais ponto ganha ela é muito mais justa do que um mata-mata onde seu adversário é definido por sorteio e aí você pode avançar mais do que em tese poderia com um time mais fraco do que outro que pegou um confronto mais pesado e acabou sendo eliminado precocemente fora que o regulamento do mata-mata ele premia a objetividade e a eficiência da aplicação de uma estratégia pautada no regulamento do campeonato que te propicia isso, que te permite jogar a favor do resultado com o regulamento embaixo do braço ou seja, vai ganhar quem conseguir ser melhor do que aquele adversário específico em um ou dois jogos, em 90 ou 180 minutos ele vai premiar quem for melhor no confronto não quem é melhor de uma forma geral bom, já os pontos corridos eles premiam a regularidade em 38 rodadas onde os jogos não são diretamente afetados pelo regulamento vai ganhar o melhor time ah, mas tem situações em que o time não está tão interessado quanto o outro e se incrementa um fator sorte também dentro dos pontos corridos verdade, mas se esse time realmente fosse bom se fosse um dos melhores ou se de fato fosse o melhor ele estaria brigando na parte de cima da tabela dos pontos corridos também com algo a se disputar, ou a se comemorar, dependendo da qualidade do time no momento em que o campeonato mais se decide ah, mas os pontos corridos fazem com que seja possível um time ser campeão em casa também foi um fator muito criticado pelo Rica Perroni ah, vai ser campeão em casa, sem jogar, realmente, justo mas é justo mesmo, porque se ele fizer mais pontos do que todo mundo e acabar, que a matemática propiciar que ele sem jogar beneficiado com a derrota de alguém ele seja campeão em casa, isso é muito justo porque os pontos corridos eles têm isso e isso não é uma injustiça isso pode até ser sem graça tira a emoção do campeonato eu concordo que realmente tira a emoção do campeonato mas pergunta para o torcedor do time que pode ser campeão em casa sem jogar, se ele não vai querer que isso aconteça, se ele tiver oportunidade pergunta se ele vai querer agradar neutro pergunta se ele vai querer adiar a conquista de um título ou se ele vai torcer para o time que está disputando o título com ele só para poder ser campeão no dia que o time estiver em campo ou que ele puder ir no estádio enfim, não vai acontecer, né gente ele vai querer ser campeão, de qualquer forma o futebol, ele não é entretenimento a gente tem que parar de romantizar sofrimento para agradar neutro o futebol é um campeonato, tem investimento é um time querendo ganhar do outro os títulos é o que fazem a torcida feliz e não importa a forma como ele é conquistado se é em casa, se é dentro de campo e vamos olhar para a tabela do campeonato brasileiro desse ano para a gente ter certeza que os pontos corridos eles premiam realmente a regularidade do time que foi ou melhor, quem foi o campeão de 2021? o Atlético Mineiro alguém tem dúvida que ele foi o melhor time do Brasil nesse ano? ele também disputava simultaneamente a Copa do Brasil inclusive está na decisão contra o Atlético Paranaense foi até a final e também foi até as semifinais da Libertadores onde ele foi eliminado invicto inclusive teve a melhor campanha da primeira fase ele ia decidir todos os jogos em casa com a exceção da final na verdade ele decidiu todos os jogos em casa porque esse é o prêmio para quem faz a melhor campanha no mata-mata a primeira fase da Libertadores você acha que não ganhou o melhor time? ou que a presença dos outros campeonatos acabou atrapalhando o Atlético Mineiro? ou que a ausência no mata-mata pode ter beneficiado o Atlético no Campeonato Brasileiro? até que sim mas isso aí é um problema de calendário é um problema que afeta o mundo inteiro as competições tem que acontecer simultaneamente não dá para uma competição toda ser disputada acabar e aí começa outro isso é inviável em qualquer lugar do mundo isso não é um problema só do Brasil seguindo a tabela do Campeonato Brasileiro o vice-campeão foi o Flamengo finalista da Libertadores e semifinalista da Copa do Brasil o terceiro colocado foi o Palmeiras campeão da América esses times foram os três melhores nos pontos corridos e também se provaram estar entre os melhores em outras competições ah, mas eles chegaram longe nas outras competições porque eles têm elencos mais qualificados mais numerosos exatamente, é disso que se trata ser competitivo hoje no futebol é exatamente isso ter mais de onde tirar do que os outros para poder disputar todas as competições e não ter que abrir mão de uma ou de outra o campeão da Sul-Americana, por exemplo que também é finalista da Copa do Brasil o Atlético Paranaense brigou para não cair no Campeonato Brasileiro justo o elenco não é tão numeroso assim mas tem um trabalho bom um trabalho bem feito acontecendo lá e o time é talhado para a particularidade do mata-mata que tem que ser mais eficiente tem que ser o melhor dentro ali daquele confronto e não necessariamente o mais regular então o Atlético teve que fazer uma escolha jogar numa frente ou na outra ele escolheu as frentes que eram mais acessíveis para ele mais fáceis para ele as Copas tem isso e não quer dizer que a real face do Atlético seja a do Campeonato Brasileiro onde mostra um time ali mediano fraco que brigou para não cair não, só quer dizer que o Atlético fez essa escolha entendeu quais são as suas condições e tomou a decisão de dar prioridade para as Copas e não para o Campeonato Brasileiro isso é justo tá bom? é, mas na Europa a gente tem campeonatos nacionais com times ganhando por 8, 9, 10 anos consecutivos vão conquistando 6, 7 vezes no intervalo né, de 10 anos é justo também gente esse time é o melhor do país então ele vai ganhar se ele conseguiu ganhar por mais tempo então é claro que ele vai ganhar ele vai ter uma certa hegemonia por que que não é não há essa hegemonia aqui? porque os nossos campeonatos são mais nivelados o nosso a nossa liga a gente não tem uma liga mas o nosso campeonato brasileiro ele é mais nivelado e infelizmente ele é mais nivelado por baixo a gente não tem aqui condições de manter economicamente os melhores jogadores para poder montar grandes esquadrões a ponto de fazer uma hegemonia ainda assim a gente tem um Flamengo sempre ali batendo vice-campeão campeão nos últimos anos ou no máximo ali um terceiro lugar desde 2017 para cá acho que é esse o cenário do Flamengo Palmeiras a mesma coisa o Atlético Mineiro também sempre frequentando o alto da tabela então se não tem uma hegemonia pelo menos tem ali times que se destacam economicamente que estão estáveis e que vão sempre estar ali na disputa eles podem até não infinear títulos como é na Europa mas é claro que o nosso elite aqui não está no mesmo nível da elite deles lá acho que os nossos melhores clubes aqui disputariam perdão as cinco grandes ligas com uma exceção ou outra no máximo ali uma vaga no G4 ou do quinto lugar para baixo sendo otimista o nosso nível a nossa realidade do nosso futebol é essa não dá para a gente comparar o que a gente tem de melhor com o que eles têm de melhor inclusive lá na Europa a gente já teve Bayern e Barcelona ganhando três aliás duas tríplices coroa a gente já teve a Inter de Milão também conseguindo isso tríplice coroa lá entende-se por campeonato nacional copa nacional e a copa continental no caso deles a Champions League então mostrando que eles também conseguem não deixar dúvidas de qual é o melhor time nacional e internacionalmente falando ah mas esse mesmo time muitas vezes não consegue ser hegemônico no mata-mata na Europa acontece um fenômeno contrário ao nosso por lá as ligas são nobres é o que há de mais importante as copas só são realmente levadas a sério à medida que se chegam nas fases mais agudas é muito comum que os melhores times nas primeiras fases das copas usem equipes alternativas equipes rechadas de reservas e se forem eliminados não tem problema aquele não era o objetivo principal da temporada era só um campeonato ali mata-mata pra poder ter as duas coisas ter um campeonato de pontos corridos e ter um mata-mata porque o mata-mata ele é mais democrático é possível que aconteça a zebra no mata-mata é inclusive o fato de não haver um prêmio de copa como há por aqui de dar o campeão uma vaga no principal torneio continental no caso a Libertadores aqui no caso deles a Champions então faz com que nós supervalorizemos ou que eles subvalorizem a Copa o torneio nacional de mata-mata ainda que eu ache muito injusto que o quarto colocado de uma liga como a inglesa por exemplo tenha direito de jogar uma Champions League à medida que o campeão da Copa da Inglaterra não na última temporada a gente teve o exemplo do Leicester que foi o campeão da FA Cup a Copa da Inglaterra e terminou a temporada frustrado porque não conseguiu ficar em quarto na Premier League isso na minha opinião é um absurdo não pelo quarto lugar mas pelo quarto lugar valer mais do que um título de Copa e por lá a Copa da Vaga na Europa League que é o segundo torneio algo equivalente ao quinto e sexto colocado da Premier League então eles estão dizendo que um título ganha como bônus como prêmio a mesma coisa que um time que ficou em quinto ou sexto no campeonato e que um quarto lugar que não tem nem medalha não tem pódio para quarto lugar vale mais do que uma taça e isso eu acho completamente injusto mas só que mais absurdo do que isso é o que acontece no futebol brasileiro que o campeão da Copa vai para a Libertadores assim como o sexto colocado aqui os seis primeiros vão para a Libertadores algumas vezes até o oitavo colocado esse ano por exemplo que a gente teve campeão da Copa Sul-Americana e atual campeão da Libertadores dois brasileiros inclusive as duas finais foram brasileiras e por isso abriu-se mais duas vagas para o campeonato brasileiro essas duas vagas foram para o sétimo e o oitavo colocado times de meio da tabela sem tirar o mérito desses times mas aqui a gente premia o mediano a mediocridade com medíocre a gente quer dizer mediano não ruim como normalmente a gente associa a palavra medíocre a algo muito pejorativo medíocre vem da palavra médio e é isso que está se premiando no campeonato brasileiro sétimo e oitavo lugar sexto e quinto lugar também o que é o normal times que quase foram para o G4 mas que estão indo para a Libertadores isso realmente para mim não vale um reflexo disso nesse último ano a gente teve apenas o décimo sexto colocado se não me engano foi o Juventude que é a equipe a única equipe que não foi nem para nenhuma competição continental e nem foi rebaixada então é isso é um prêmio a mediocridade e isso não é culpa dos pontos corridos é culpa de quem decidiu premiar o Brasil com sete vagas cinco diretas quatro diretas via campeonato e com possibilidade dessas sete virarem nove caso os atuais campeões da América venham do Brasil isso é justo? isso não é justo ah mas o Brasil conquistou esse direito porque faz as melhores campanhas sim mas com o real sendo a moeda mais valorizada da América com o Brasil sendo a maior vitrine do futebol do continente podendo inclusive tirar jogadores de outros países sul-americanos e podendo meter nove de 32 numa competição isso não é mais do que obrigação é quase 30% dos participantes do torneio caso os nove vão para a fase de grupos sendo de um país só um país que tem dez equipes dez dez países uma competição que tem uma confederação que tem dez países afiliados uma só tem direito a sete podendo virar nove vagas isso para mim é um absurdo na Europa por exemplo os países só podem colocar cinco clubes no máximo na Champions e essa quinta vaga só vai abrir se um quinto clube diferente dos que ficaram entre os quatro na liga for campeão caso contrário essa quinta vaga que seria para o país vai para o outro país que tem menos vagas e aí aquele país realmente classifica só quatro equipes a gente teve isso por exemplo na Inglaterra o Chelsea ficou entre os quatro primeiros foi campeão europeu não abriu-se uma outra vaga extra já na Espanha a gente teve os quatro primeiros colocados Atlético Real Madrid Barcelona e Sevilha o Vídea Real foi campeão da Europa League então ele também foi para a Champions foi aqui em Itavaí então galera eu sei que tem muita viúva do campeonato brasileiro que tinha a fase de mata-mata depois dos pontos corridos mas aqui a gente já tem uma Copa que vale muito dinheiro que vale vaga para Libertadores e um campeonato nacional de pontos corridos também que é para agradar todo mundo quem prefere uma fórmula ou a outra a gente tem os dois modelos de campeonato fora que tirando o campeonato nacional todas as outras competições que se disputam são Copas então eu acho justíssimo que pelo menos aquele campeonato que ocupa a maior parte do calendário e que te renda a maior fatia da sua receita por ano seja premiando a regularidade e o nível de interesse que você deu para ele ah mas meu rival pode me prejudicar se ele estiver menos interessado que eu isso não é problema do regulamento é problema da nossa cultura de se preocupar mais com que o outro ganha ou deixa de ganhar do que com o nosso clube mesmo e até esse problema ele poderia ser resolvido fácil como de certa forma foi durante um tempo sabe sei lá porque eles deixaram essa ideia de lado que era colocar os clássicos estaduais nas últimas rodadas do campeonato brasileiro além de tornar mais interessantes os clássicos mais emocionantes a última rodada e aí fazer com que mesmo quem não está interessado no campeonato iria querer ganhar do rival para impedir ele de conquistar alguma coisa ou rebaixar ele enfim se quiser botar time em reserva para dar férias para jogador é problema do clube e não do regulamento então também quero te ouvir ouvir qual é a sua opinião quais são as suas impressões sobre o assunto pode comentar Adriel Marques mais uma vez muito obrigado pela sugestão também quero ver aí o teu parecer qual foi a tua impressão da sugestão de pauta que você me deu o que você achou da minha opinião um abraço também para o Rico Aperroni que eu também vou deixar a descrição do vídeo dele que serviu de base para esse vídeo aqui para eu contra-argumentar ou concordar com as coisas que ele falou naquele vídeo por lá repetindo se você não é inscrito e gostou do vídeo se inscreva dê like compartilhe com os amigos vamos fazer o Pautas e Táticas crescer cada vez mais muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui continue ligado no nosso canal e até a próxima até a próxima tchau 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 tchau